Música Salve a família, então família, o seguinte É... Coloquei a câmera pra gravar, infelizmente não gravou E eu tive que abrir os pacotes Tive não né, eu abri os pacotes A China não tava gravando Mas não estava, então ó Tá aqui Certo, os pacotes que foram abertos Foi um pacote que veio da China Certo, do site AliExpress Como vocês viram no título aí Isso aqui foi um jogo Que eu tava, o cara colocou no leilão E eu Dei lance achando que era um jogo de Play 4 Por conta da capa ser azul Eu confundi mano, e não era de Play 4 O jogo É esse aqui, certo O Just Dance 2015 De Nintendo Wii U Tá lacrado família E eu não sei quem foi que falou comigo E já queria comprar mano Que eu falei que ia chegar Então eu não tô lembrando quem foi Se você tá vendo esse vídeo aí Me chama no Facebook Já tá aqui o seu jogo, beleza? É... E a fita que veio do AliExpress Que eu comprei Foi essa aqui A Windy Goons De Super Nintendo Paralela, certo? O que que eu tenho pra falar pra vocês A respeito dessa fita A Label Tá bem feita Eu gostei A cor da... A cor do cartucho Quer ver, ó Vou pegar um cartucho original Pra vocês verem Ó, esse é o original Tá? Superdita só aqui E a Windy Goons Família A cor tá... Tá bem... Tá bem legal a cor A parte traseira Dessa aqui é parada Caramba Deixa eu pegar aqui a Mario Tá, aí, ó A Mario só tá suja Mas a cor não tá tão diferente, velho Então eu gostei da capa O menino me indicou pra comprar lá E eu fiz um teste Pra ver se ia, né Se ia dar certo E já tá ligado aqui o videogame Pra me testar na frente de vocês Firmeza? Pra ver se a qualidade do... Ver se a qualidade do produto é boa mesmo Eu gostei a princípio da aparência do produto Firmeza? Então agora vamos testar O jogo Ver se o jogo funciona direitinho E etc Família de primeira É um jogo americano, tá É um jogo americano, tá Então tá aí família O jogo funcionando Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá passando pela primeira vez Se inscreve no canal Deixe seu like Comente o que você achou AliExpress, família Recomendo comprar lá Os preços são bem legais Não são jogos originais, tá família Mas... Tá a hora mesmo Qualidade boa Como vocês podem ver aí no vídeo Funcionando direitinho Certo? E mano É isso Quem tiver interesse em comprar esse jogo Dá um salve Eu não vou vender o mesmo preço Que eu paguei na AliExpress É óbvio Mas quem quiser comprar direto do AliExpress Tá lá o site Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Fiquem na paz e é nóis família Fui!